Boa noite. Há dois dias do primeiro turno das eleições, muitos eleitores já começam a retornar para seus domicílios eleitorais no interior. Nesta sexta-feira, a movimentação já foi bem intensa nas principais saídas da capital. Nas estradas, o transporte clandestino de passageiros deve ser o maior alvo das fiscalizações. Na capital, a fiscalização do transporte intermunicipal começou ainda nas primeiras horas da manhã de hoje. De acordo com o presidente da agência reguladora dos serviços públicos concedidos do Amazonas, o alvo maior será o transporte clandestino. A gente já faz o apelo ao usuário amazonense para não pegar o transporte clandestino. A ação vai atuar juntamente com a Polícia Federal nos pontos fixos aqui na rodoviária de Manaus, na barreira DM-010, na ponte sobre o Rio Negro. Então, o eleitor que for sair da cidade de Manaus pelos ônibus regulares, busque com antecedência a sua viagem, viagem na sexta, viagem no sábado ou até no mesmo dia. A estimativa é que 5 mil pessoas devam deixar a capital nessas eleições a partir da rodoviária, com base nas saídas dos feriados prolongados. Após passar uma temporada com os filhos em Manaus, Dona Marilsa resolveu retornar a Itapiranga para cumprir o dever de cidadã. Dá pra votar, né, que eu volto lá mesmo, né? Por conta das eleições, o movimento deve ser intenso nas estradas, onde a fiscalização também será intensificada pelo DETRAN e polícias rodoviária e militar. Para essa agricultora que vota em Manacapuru, é preciso mesmo ter a garantia de segurança. É, porque a gente tem que ter segurança. Já é do jeito que é, tem, não avalie quando não tem. Há dois dias da votação, a movimentação também foi grande nos portos da capital. Muita gente precisou recorrer às embarcações com destino aos municípios do interior do estado. Moro aqui em Manaus, faço faculdade aqui e a gente tem que fazer um sacrifício e ir para... Nós somos cidadãos, a gente tem que cumprir com nossas obrigações, né? Votar e visitar meus filhos que estão lá. Tenho dois filhos lá. Um casal morreu durante a madrugada de hoje em um grave acidente de trânsito na Avenida das Torres, na capital. Algumas horas depois do acidente, ainda era possível ver o estrago causado pelo impacto. A calçada e a escada em frente à casa ficaram destruídas. Segundo informações do corpo de bombeiros, o carro vinha no sentido bairro centro, por volta das quatro e meia da manhã, aqui na Avenida das Torres, próximo ao bairro Coroado, quando perdeu o controle e atingiu esta casa. No veículo, estavam a dentista Taira Amazonas de Vargas, de 27 anos, e o noivo dela, Hiley Mendes, de 25, também dentista. O casal ficou preso nas ferragens e o corpo de bombeiros precisou usar equipamentos especiais para realizar o resgate. Mas as vítimas já estavam mortas. Segundo testemunhas, eles voltavam da comemoração do aniversário de Taira, que foi ontem. A polícia investiga as causas do acidente. Mototaxistas que ainda não são regulamentados voltaram a protestar esta manhã na capital. Eles reivindicam a permissão para a permanência da atividade até a abertura de um novo processo seletivo. Dessa vez, a manifestação se concentrou em frente à sede do Ministério Público do Amazonas, localizado na Avenida da Ponta Negra. A maioria não foi selecionada pela Prefeitura para regularizar o serviço na capital. Eles pedem para continuar circulando até a realização de uma nova licitação. Das 3.303 vagas oferecidas este ano, apenas 1.679 permissionários foram selecionados. Entre os selecionados na primeira licitação, até o momento, pouco mais de 1.400 foram cadastrados. Desse total, cerca de 600 motocicletas foram padronizadas e vistoriadas. Boa parte ainda tem impedências. O prazo vai até o fim do mês de outubro. Os que permaneceram irregulares estarão sujeitos à multa que chega a pouco mais de 3 mil reais. Também ainda não há uma previsão para uma nova licitação. Os mototaxistas regulamentados precisam ter no mínimo dois anos de carteira de habilitação e ser maior de 18 anos e não ter ficha criminal. O Bande Cidade será interrompido agora para o pronunciamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Voltamos dentro de três minutos. Boa noite. Neste domingo, dia 5 de outubro, o Brasil realiza a sua maior eleição da história. Somos quase 143 milhões de eleitores. A quarta maior democracia do mundo. Elegeremos aqueles que comandarão a presidência da República e os governos de Estado. Também escolheremos os legisladores no Senado da República, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal. Neste domingo, quem é o dono do poder é você, eleitora, é você, eleitor. Exerça o seu voto de maneira livre e consciente. Não troque o seu voto por favores. Não venda o seu voto. Isto é crime. É necessário que o eleitor tenha consciência que neste dia, 5 de outubro, nós estaremos decidindo o destino do nosso país. O voto é um aumento de igualdade de todos os brasileiros. E para isso, a Justiça Eleitoral está organizada no Brasil através dos seus tribunais, juízes, servidores e de mais de 2 milhões de mesários que estarão domingo recebendo o seu voto. Garantindo que o seu voto seja secreto. Só você tem o direito de saber em quem votou. E também garantindo que o voto dado na urna eletrônica será o voto computado. Tenha certeza de que no dia 5 de outubro, neste domingo, você estará decidindo o destino do país para os próximos 4 anos. É um momento de extrema responsabilidade. Reflita, vá com tranquilidade à sua sessão eleitoral e exerça o seu direito de votar naquele que você entenda ser o melhor, aquele que você entenda ser quem mereça a dignidade do seu voto. Tenham todos uma boa noite e boas eleições neste domingo. O transporte público coletivo também receberá fiscalização no primeiro turno das eleições a fim de garantir a gratuidade à população que poderá fazer denúncias ou reclamações por telefone. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, 1.407 ônibus de 217 linhas estarão circulando para atender gratuitamente a população no primeiro turno das eleições de 2014. Os ônibus do transporte coletivo vão circular de 4 horas da manhã até a meia-noite do domingo, dia da votação. Como entrar no ônibus, já me perguntaram. É da mesma forma como você fosse pagar, porque tem que passar pela catraca mesmo, não pagando. O superintendente explica que a gratuidade no transporte de passageiros não se estende para os modais executivo e alternativo. A prefeitura vai pagar essa gratuidade e ela não tem contrato com os modos alternativo e executivo e seria difícil, né? Tem a questão da legalização, dos pagamentos. O órgão público para pagar tem que ter uma série de prerequisitos e eles não preencheriam hoje. Ainda segundo ele, a fiscalização será concentrada nas garagens, terminais dos bairros e de integração. Denúncias podem ser feitas diretamente aos fiscais ou pelo número 118. O Tribunal Superior Eleitoral identificou 19 eleitores com dois títulos em sete cidades da região metropolitana de Manaus. O TRE descartou qualquer possibilidade de fraude, justificando que o problema foi resultado de uma falha no sistema de recadastro para o voto biométrico. Em coletiva, nesta tarde, o Tribunal Regional Eleitoral garantiu que não houve fraude nos 19 casos de duplicidade de títulos de eleitor identificados no Amazonas. E de forma que o exercício do voto, ele será com certeza observado da melhor maneira possível e sem prejuízo e absolutamente não é o caso de se falar em fraude. Em todo o estado, 177 mil eleitores passaram pelo cadastro biométrico este ano. Segundo o TRE, nesses casos de duplicidade de título, o que pode ter ocorrido foi uma falha na hora do recadastramento. Mas o problema já foi identificado. O procedimento realizado pelo TRE será o cancelamento do segundo cadastro desses títulos. Com isso, o eleitor não será prejudicado. A providência já foi tomada. O que valerá para ele é o primeiro título, porque entendemos que não houve nenhum tipo de má-fé. Então, o segundo título é cancelado. Esse eleitor sequer será incomodado. Portanto, no dia 5 de outubro, ele comparecerá à sua sessão eleitoral e votará normalmente. É bom que se diga, não houve nenhum indício de fraude. Isso corresponde a 0,00001%, ou seja, nada. Em todo o país foram identificados pelo TSE 2.529 eleitores com duplicidade digital. Vamos agora conferir a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em São Gabriel da Cachoeira, o sábado terá muitas nuvens e chance de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Tefé, o tempo fica instável, com variação de nebulosidade e também chance de chuva. Mínima de 23 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica nublado, a encoberto, com previsão de chuvas e trovoadas. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. A vazante do Rio Negro começou mais tarde este ano e, por conta disso, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o período de seca, que tradicionalmente terminava agora em outubro, deve se estender até o fim do ano. Em alguns pontos da cidade, o lixo e a lama já estão bem aparentes. É a vazante do Rio Negro que segue em ritmo acelerado. De ontem para hoje, as águas desceram 15 centímetros e o rio atingiu a marca de 23 metros e 9 centímetros. Este ano, se não me falha a memória, anteontem, o rio baixou 19 centímetros, que foi o dia que o rio baixou mais nesta vazante. Em anos anteriores, o rio tem baixado, às vezes, diariamente, 25, 28 centímetros ao dia. Então, esses valores são considerados até pequenos em relação a alguns anos. Tradicionalmente, o nível do Rio Negro estabiliza em meados de outubro. Mas, segundo o Serviço Geológico do Brasil, por conta do atraso do início da vazante, o período deve se estender até novembro e dezembro. Além disso, temos o fator El Ninho, que é um evento climático que provoca chuvas abaixo da média aqui. Isso, então, vai contribuir para que a nossa vazante provavelmente se estenda entre os meses de novembro e dezembro para a região central do Amazonas. Ainda de acordo com o CPRM, a seca desse ano na capital deve ser mais intensa que a do ano passado, mas não deve atingir níveis alarmantes. No ano passado, nós tivemos uma vazante muito pequena. O Rio Negro, em Manaus, não chegou a atingir os 19 metros. No norte do estado, a previsão é que o nível das águas estabilize também em novembro. E no sul do Amazonas, onde esse ano a cheia causou muito prejuízo para os moradores, os rios Madeira, Purus e Juruá já atingiram o ponto máximo da estiagem. O Corpo de Bombeiros lançou na manhã de hoje em Manaus um novo número de atendimento à população para casos de emergências. O serviço será oferecido 24 horas. Manaus ganhou um novo número de contato com o Corpo de Bombeiros. O 0800-720-4040 dará suporte ao já existente número de emergência da corporação, o 193, que continua ativo. O 0800 vai permanecer fazendo esse serviço utilitário para que a gente possa, de uma forma mais abrangente, atender as necessidades dos serviços domésticos e de utilidade pública para a população. O canal direto e gratuito está funcionando no Centro de Comunicação e Informação na sede do Comando dos Bombeiros, localizado no bairro Petrópolis, zona sul da capital. Os bombeiros atuarão em regime de plantão e estarão aptos a atender chamadas emergenciais de combate a incêndios, primeiros socorros, resgates de vítimas e preservação do patrimônio. Outras informações sobre serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros também poderão ser adquiridas pelo telefone 0800-720-4040. O Dia da Criança se aproxima e muitos pais não querem deixar para a última hora e já estão em busca dos presentes para os pequenos. A boa notícia para o consumidor é que este ano os brinquedos podem ficar mais baratos. O Dia das Crianças só é em 12 de outubro, mas em algumas lojas da capital, alguns pais apressadinhos já percorrem os setores infantis para escolher o presente dos filhos. O motivo da procura antecipada são os preços. Aqui vale pesquisar logo para não ficar em cima da hora. Foi o que fez essa dona de casa que trouxe as crianças para decidir na escolha. Uma tarefa difícil com tantas opções. Tudo eles querem, tudo que eles veem, eles estão querendo. A gerente de vendas dessa loja conta que o estoque já foi reforçado para atender uma demanda exigente. Além do mais, tendo novidades, variedade de bonecas, triciclos e brinquedos educativos que estão sendo expostos na loja. O presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus dá uma boa notícia para os pais. Nós acreditamos que os brinquedos que ano passado eram em torno de 205, 203 reais. Esse ano o valor vai ser menor, em torno de 193, porém o número de crianças é maior, por isso que deverámos ter um maior faturamento. As lojas estão preparadas. Aqui nessa loja, na capital, a aposta é mais comum na área de alimentação. É que a rede também oferece o serviço de drive-thru para a venda de brinquedos. O cliente tem que chegar já com uma certa ideia na cabeça, né? Brinquedo para menino, a idade e o preço que ele quer pagar. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo! Super piruetas, outra piruetas, bravo, bravo! Salta sobre aqui, bancada e tomba de nariz Que a moçada vai pedir quiz É muita opção aí para a criançada, né? O Bande Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição acessando band.com.br barra Amazonas. Amanhã tem Bande Cidade entrevista que recebe a presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas, desembargadora Socorro Guedes. E também o secretário adjunto para grandes eventos, coronel Dan Câmara. E vamos falar então do trabalho integrado nas eleições deste ano. O programa começa às 10h para as 6h da noite. E desde já eu convido você a acompanhar a programação da Bande Amazonas no próximo domingo. Que vai trazer a cobertura completa sobre as eleições aqui no Amazonas. Com notícias durante toda a programação e ao vivo a partir de 4h30 da tarde. Uma boa noite para você. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande.